E aí E aí E aí e vamos ver settings áudio baixar um pouquinho volume aí aqui a gente não é surdo 20% linguagem japonês chinês inglês japonês chinês inglês gráficos o screen v5 Beleza o controls aqui a vibration Ok camera sway Beleza new game o nome do jogo é which would E aí uma vez vivia uma bruxa numa velha casa gastava seus dias cuidando do seu jardim e descansando na sua cadeira estranha Certo dia seu sono foi interrompido por um barulho estranho quem está aí levante-se olha que bonitinha arte e que da hora é te a pode interagir e que é isso pode seu demônio como sem acorda uma jovem dama do seu sono de beleza lá sai da minha casa seu sua besta sem mente você está estragando tudo e expulsou o bicho e aí e como ficou tão cheio eu dormi ontem aqui que aconteceu o meu livro deve estar por aqui e aí cadê primeiras coisas vamos achar o grimório dela tá alto ainda deixa eu baixar mais um pouquinho e alto porque ele não pegou aí ó E aí a music E aí E aí agora acho que vai cadê o grimório ó barulhinho dela andando que da hora aqui o grimório E aí Ah isso é mais leve do que eu me lembro e pode abrir a qualquer momento apertando Y e aqui ó posso fazer uma uma magia e cadê inventório mapa de jornal E aí e tá todas me disse que sumiram ele comeu as receitas onde está meu cinto e deve ter deixado no prank cadê e cadê o tranc que e e e e e e e e e pegar tudo né Quanto tempo eu dormi Eu preciso de um remédio Pra cuidar dos meus ossos doloridos Cadê a receita? Pra Mending Pouches Colete os ingredientes E o outro Beleza, aqui ó, cogumelo Beleza Tá certo? Craft Aê, use o Mending Pouches Pra se curar Beleza, agora saia Olha o barulhinho Ah, pra abrir a porta Bonitinho, mano O joguinho Você bate com o pé Numa... 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 Lá dormiu, né? Pra onde que foi o bicho? Abre o mapa Pra ver onde você está Beleza Map Vamos lá fora Temos que achar o bode agora Cadê o bode? Cadê esse bode? Ó, meu Deus Seeker vine Olha que legal A arte do bagulho Ó o bodezinho aqui, ó A estátua do bode, né? Olha lá o bode É isso que você tem a dizer E ele joga Pode me ouvir agora Desculpe Faz muito tempo que eu usei um... Um... Um mortal vessel Um... Uma forma mortal Você pode falar Claro Você está cheia Sua mente está tão cheia de teias Que você esqueceu um velho amigo Você me fere, madame Demorou pra você acordar Eu vim coletar Você tem o que? A gente combinou Combinou o que? Ih, você não se lembra Que a gente fez o contrato? Fez um contrato E ele veio coletar Rapaz, esse jogo é... Você é o que selou Dá uma olhada Vamos ver Abre seu olho de bruxa E inspecione as objetos Ah... Weakness Um veiling powder Tá Não subestime seus sentidos Você pode ser velha Mas vê coisas que outros não conseguem Fraquezas escondidas Abaixo da superfície Ah... Vejo agora Essas são as runas Ah... 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 Rasas Escritas na superfície da pedra Mas são muito Muito finas Pra eu conseguir ler Uma... 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 Revelação Deveria mostrar Se você não fez um Um seguro Ah... Vou ter que retrans... Ah... Expecionando objetos e criaturas Você pode aprender novas receitas Tá... E como é que eu vou fazer? Um veiling powder Craft Beleza Olha que legal Você coloca na porta Uma luz azul aparece Você percebe o significado das letras Alfabeto rúnico Tá na língua Umbral Deixe-me traduzir Ah... O que que diz? Eu não posso ver Incrível Que ajuda você é Eu vim coletar Ah... Você pode fazer alguma coisa sobre o meu cabelo? Eu vou cortar o cabelo dele Pra poder ler Ele não consegue ler Tá... Tem que achar Tem que pegar o... Cortar aqui Aê... Aê... E aí... E aí... Como é que a gente... Corta? Vamos ver Olha que beleza, mano Cara... Ah... Como é que... Como é que eu posso falar? O feeling Da interface do jogo É muito legal Sabe? Os detalhes São muito bem feitos A arte é legal também Vamos lá Snip Aê... Agora tem olho Ah... Muito melhor Um espaço Abaixo Ela dorme sozinha Token dados Para o nada Braseiros Queimam Esperam a bruxa Fogo dos quatro Devem liberar a pedra Vamos ver os braseiros Aqui, ó Ah... Ah... Cada um Pede uma coisa, ó Ah... Entendeu Vamos lá Limpe o caminho Para a floresta Cara, eu não vou ficar... Não... É legal o jogo Mas a gente tem outros jogos Para ver Eu não quero estragar também Ó... Gostei do jogo Viu, mano? Curti mesmo, ó... Witchwood Eles mandaram esse aqui Pela curadoria do Steam Se você não é inscrito ainda Inscreva-se também Viu, galera? Tem lá os... É... As indicações de jogos Né? É... Deixa eu ver Vamos ver esse joguinho Aqui Meu Deus Aqui, ó... Saiu dia 9 Witchwood é uma aventura de craft Numa terra de contos góticos E contos de fadas Como uma velha bruxa das florestas Explore um... 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 Local estranho Coletando ingredientes mágicos Fazendo magias E... Passa o julgamento Sobre... Vários... Personagens Vamos ver o trailer Querê o trailer? Ah... 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 A arte dele é incrível, cara Muito boa Muito obrigado por patrocinar o canal Você é uma pessoa que possui um gosto muito refinado Entra... Garael Endermy acabou Porra... Valeu demais, mano Você é uma pessoa que possui um gosto muito refinado Legal, curti Curti o joguinho Vamos ver quanto tá 36 pila, né? 20 dólares 34 no lançamento E realmente ele tem bastante foco em... Em craft, né? Bem interessante Curti A ideia do jogo Legal Legal E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto